E aí Tem que começar assim, se eu for pra começar agitado tem que começar É verdade e aí 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 é lógico não e o pior que sempre antes tá de fundo parece que aquela música de fundo que o povo coloca nos vídeos não tem é isso aqui no link eu tô pra fazer alguma vez que era minha conta não é isso no fundo do meu vídeo o netfogo é rotei o que é que tem vai ver o canal que vai levar você e aí 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 eu vou fazendo perguntas para o frazão e eu vou fazer algumas perguntas aqui que alguns inscritos já me falam alguma vez para o frazão e o frazão vai querer responder aqui se ele tiver melhor não é suficiente eu vi um vídeo no kawaii o cara pegando um pedaço de papel alumínio colocando um amassador de alho e saia prego de baixo eu fui testar a boy deu errado saiu prego só amassou um negócio e aí galera é o seguinte eu vou fazer aqui a gente tem umas perguntas com o frazão e vamos começar com um nome mais simples o frazão um dos inscritos que eu não sei mais quem é perguntou quem é o frazão eu sou uma pessoa normal tenho perna tenho cabeça tem um osso tem um bucho um bucho grandinho sabe não é isso mesmo eu sou uma pessoa normal eu respiro eu eu cago legal e aí você vai cortar nada boy isso tudo vai para o canal eu tô nem aí o seguinte a pergunta qual é a tua função no canal eu sou um fantasma agora que é escrito fantasma se inscreve no canal e nunca dá e nunca dá as olhando para o cara eu sou mais ou menos um deles tá bom beleza terceira pergunta aqui é como que conheceu lá na escola a pessoa tava fazendo amizade com esse meu Deus que é isso esse negócio e aí e aí e aí agora o melhor é a gente é dizer como é que vai ficar edição no vídeo né combinando a edição eu tô no vídeo é o melhor parte você vai lá como é que eu conheci antes é eu fui estudar na escola chama Rinaldo Silva da Oliveira né que a gente já estudava aí eu fui tentar fazer amizade com ele né aí eu cheguei perguntar suas perguntas bem conveniente é sobre algumas é aparecendo esse frango é muito feio só não sei né aí ele me ignorou falou disse que eu queria amizade tal ali já é aí tudo bem né aí eu fui puxar conversa aí o sétimo ano a gente se aproximou viram amigo de boa aí foi quando ele se ele acabou a parceria com o antigo dono do canal que era ele outra pessoa certo eu vou citar o nome aqui que é um pouco falta de ética olha olha como eu tô educado e aí tudo bem né é é isso aí a gente pode fazer parceria tá lá conversando de nenhum amigo ela aceita a parceria aí de lá para cá eu sou apareço 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 sumo sumo que apareço né não só nesse canal já tem mais dez volta minha a volta do frasão a volta do frasão a volta do frasão quase todo mês tem uma rapaz eu acho que eu sou um ano bissexto só apareço em 44 anos é mesmo é a próxima pergunta que já é justamente é porque que tu fica tanto tempo sumido no canal a gente porque de ver quando eu tô sem gravar vídeo é porque eu tô dando a força ao meu pai no trabalho dele e tal aí não tem como gravar vídeo e o meu celular também é desses melhores para tá rodando sabe isso ele caso não roda nem o jogo aí por isso o outro veio aqui testar mesmo se ele não rodava mesmo o ano subiu para dizer que é mentira minha que a gente vai baixar o cérebro que ele começou a travar não abrir o jogo na verdade abriu por algum tempo depois ficava fechando aí por isso também porque eu posso também tá trabalhando ajudando meu pai e gravar e gravar o vídeo na hora de descanso né mas só que não dava e esse era o problema tem outra pergunta para casa tem é gripe a próxima pergunta que eu me lembro é se ficou apoiou se ficava apoiando no começo os vídeos são oi são isso que eu esperava mesmo que o canal ia crescer muito com saúde é assim nunca eu era uma pessoa um pouco preconceituosa sabe se você quiser sabe só que bró está não gostava não a nossa eu fui pular até que o curso a fazer vídeo eu fiquei com um pouco de pé atrás achando que a gente já perdeu poucos inscritos que a gente tinha mas sendo que eu vi tudo ao contrário né é eu ia acompanhando pelo a pelo ap do eb do youtube e outro estúdio e acompanhando só ver que o canal tava tendo um engajamento muito assim não bom nível famoso agora bom a o nosso nível né o canal pequeno intermediário bem que a realidade mesmo aí eu fui vendo aí até fui eu que você a proposta com o antigo de só fazer vídeo de saber isso que foi eu cheguei pra ele falei olha eu tô vendo aqui que o canal tá dando muito inscrito tá dando muita viu para o nosso nível então a minha sugestão é que a gente mude totalmente o conteúdo do canal para é saber surf que ele até questionou por alguns dias e depois ele me dá uma resposta que sim que como ele tava vendo também tava dando engajamento bom ao canal a gente tava ganhando inscrito né e o canal foi crescendo através do ciber surf que e uma confissão só que eu tenho a fazer com vocês aqui os vídeos de sobre surf que a gente não tem um conteúdo fixo aqui no canal e assim só um conteúdo que ele tava buraco por causa do que tá acontecendo comigo ultimamente né que a gente não podia sair porque a gente gravava muito vlog a gente saia na rua é de mês em mês gravava live na casa do outro sempre que o negócio apareceu logo no depois quando o brasil estava com os casos muito alto que a india está né a gente tem uma parada aí a gente teve que é achar um modo alternativo então eu não né o ano se achou mas para ele assim só passageiro mas mas para mim eu disse que não o canal que a gente devia continuar com o ciber surf que ele ele concordou né comigo depois de alguns dias como eu já expliquei pois é o canal antes dos vídeos de sobre era um canal de vlog a gente tava fazendo muito isso de conteúdo a gente fazia live aí só por causa desse negócio que tá acontecendo hoje em dia a gente tem eu tive que mudar o conteúdo pra jogo de novo e eu já consegui apostar no samba e foi uma aposta na moto né foi direto direto eu pensei que eu ia crescer tanto esse ano como a gente como eu pensei liga né a máquina batendo a roupa e eu ia falar mal quem tá bem se eu ia falar mal quem vem sobre o canal a e para vocês terem ideia a gente como o negócio tava rendendo para a gente é eu fiquei impressionado porque deu muita viu em 28 dias que a contagem que o youtube faz ele conta em 20 e 28 dias é a gente teve muita visualização vamos tá morrendo que eu tô gastando a chave dele clica em duas chaves calma a boca eu não estou suportando mais e tá dando engajamento muito bom a gente tá ganhando muito inscrito por semana a gente ganha vamos dizer assim cento e poucos inscritos para um canal pequeno como a gente pouco a repente isso já é muito certo a gente tá quase chegando em 800 inscritos e falou pra mil é um pulo vamos dizer assim né e bom é última pergunta que eu vou fazer aqui no vídeo e isso meio que a gente tá nós três aqui nós dois no caso é que é o que a gente não faz mais especiais de 100 inscritos tipo no meu caso mesmo como porque eu não tô mais fazendo muitos especiais no canal porque tu quase não tá aparecendo muitos especiais e a última vez que eu apareceu num vídeo especial foi eu de 100 inscritos foi é porque envolve também muito aquela causa né que eu falei que eu não tenho muito tempo e esse voto também porque normalmente quando eu vejo que a gente tá batendo é licença inscrito que eu vou reparar sempre eu tô fazendo alguma coisa eu tô ocupado ou anderson não pode né porque também não é só eu tenho compromissos ele também tem tem ver que a gente tá muito ocupado os horários não bateu com o outro é a gente acaba ficando de fazer então muitas vezes só sobra para ele fazer os vídeos assim ele faz em casa mesmo porque a gente vai se eu não me engano foi de 50 eu de 100 a gente andando pelas caras não foi eu acho que foi isso não lembro foi foi a gente foi aí no forte o forte tava fechado de raiva da poxa aí já no meu caso só não tô fazendo muito vídeo especial porque eu realmente não sei o que trazer de especial mesmo assim para o canal porque as últimas vezes que eu fiz isso não tava dando uma história muito boa não não tava ficando muito feliz com o resultado tipo o último vídeo especial que eu gostei mesmo foi o de 600 eu tô divulgando o canal de vocês é e bom só esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado só algumas perguntas que alguns inscritos aqui me mandaram muito tempo atrás e é só lá que eu tô respondendo pronto e mais esclarecimento caso eu sumo caso eu suma de novo entenda por favor não fique comendo o juiz do da menina velha aqui gente duzentos e feio a camada babi minha meta a meta é gastar todas hoje não a galera e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri